Salve, salve a natureza, eu sou Tomás Giroto, meu, na moral mesmo, eu vou sentar aqui na calçada pra gravar esse vídeo pra poder mostrar pra vocês essa belezinha. Ah, estava eu aqui resolvendo os meus B.O.s pegando o termo de transferência de animal de pessoas que dão os animais e depois somem e não querem nem saber como os animais estão e dão canseiro até pra te passar a documentação certa não é o caso do cagado de barbicha, mas é o caso das tigre d'água e aí vocês não tem nada a ver com isso, nem esse vídeo eu parei pra mostrar pra vocês essa belezura aqui você deve estar pensando, o que é isso? É uma flor? Olha só que bacana então, hoje que eu raspei o cabelo já fiz a piada ali no Biotero Salsicha com os ratos Hairless, que são os ratos pelados e agora tem o que? Uma taturana cabeluda aqui pra fazer esse contraste ainda no meu dia, pois é pessoal vocês estão vendo aqui, ela assumiu a posição, o display natural dela olha só que bicho bonito porém, mais uma vez, vale ressaltar que é muito importante que a gente não pense que isso aqui é uma coisa fofa, não tente pegar na mão não precisa matar também, vai virar uma linda mariposa aqui no caso mas não pise em cima, o bicho tá ali né é só você não mexer com ele que ele não vai te provocar vai causar nada demais em você eu acho que ela tá defecando no documento que eu vou precisar entregar depois é isso que dá, se você quer gravar com o bicho, se ferra aqui né faz parte as crianças podem achar isso aqui muito atrativo, porque é peludinho, é bonito, mas na verdade é totalmente venenoso, perigoso, portanto não se aproxime, não pegue esses animais diretamente com a mão tá zoando todo o documento aqui, vou precisar tirar ela daqui e eu vou encerrar, olha o que ela fez aqui, que maravilha bom pessoal, nós esperamos então que se você tenha gostado desse vídeo inscreva-se no canal, espalhe essa informação olha que legal, o vento me ajudando aqui na gravação não encoste nessas lagartas peludinhas nas lagartas com pinheirinhos, nas lagartas coloridas porque elas são sim, as famosas taturanas elas tem aí substâncias que podem causar além de dor, podem te levar para um hospital não menospreze esses animais, mas também não os mate lembre-se que eles vão virar borboletas e mariposas os polinizadores urbanos, tá certo? vamos respeitar eles, que os dois lados saem ganhando então, aquele salve a todas as borboletas e mariposas e a natureza, nos vemos no próximo vídeo fui!